A polícia está investigando uma tentativa de homicídio. Olha só. As imagens impressionam. O carro está praticamente em cima da moto. A batida aconteceu por volta das 11h30 da manhã, no bairro Vila Bueno. Nós conversamos com alguns moradores aqui do bairro e para eles pode ter sido uma tentativa de homicídio. Isso porque houve uma perseguição envolvendo um carro e uma moto. E bem aqui na rua João Bueno, o motorista do carro teria jogado o veículo para cima do motociclista, que ficou preso entre o poste e essa grade. A gente pode ver que a grade, inclusive, está toda amassada, o mato tomando conta. Alguns restos, partes aqui dos veículos, a calçada também toda danificada. Uma moradora, que preferiu não gravar entrevista, ainda nos disse que pediu para o motorista do carro parar com aquilo, que ele ia matar o motociclista, mas ele não deu muito ouvidos, segundo essa moradora. Em seguida, ela disse, olha rapaz, vou pegar um pedaço de pau e vou até aí. Como as portas com a batida ficaram presas, ele pulou o vidro e fugiu para esses bairros aqui para cima. Já esse outro pedaço de pau foi encontrado dentro do carro, segundo uma moradora. As polícias militares civis foram acionadas. O caso deverá ser investigado. O SAMU também esteve no local. Olha, é impressionante como é que as pessoas tiram a vida de outras, como que as pessoas têm coragem de fazer uma fatalidade dessa, como as pessoas têm coragem de chegar perto do outro. Aí a gente está vendo uma situação que foi encurralada a moto, o carro ali, mas às vezes tem a coragem de sacar uma arma de uma forma tão fria, tirar a vida da outra pessoa. Olha essas imagens. Realmente uma tristeza muito, mas muito grande. Agora o Guto esteve lá, ele fez a reportagem e ele tem uma atualização desse caso. Ele está ao vivo com a gente aqui no Alterosa Alerta. Guto, bom dia para você, meu amigo. Oi, Rafa. Bom dia a você e bom dia a todos que acompanham o Alterosa Alerta. É isso mesmo. Segundo a polícia militar, antes dessa confusão, desse acidente, dessa batida ali na Vila Bueno, em Varginha, houve uma confusão entre o motociclista e o motorista do carro. Essa confusão que, segundo a polícia, teria acontecido de madrugada, por volta das 3 da manhã, quando os dois começaram a brigar na casa do suspeito de 45 anos. Essa vítima, o motociclista de 25 anos, segundo a polícia, teria sido enforcada pelo homem. Só que os militares só foram acionados duas horas depois, por volta das 5h45 da manhã, só que o suspeito já não estava mais na casa dele. A vítima chegou a ser socorrida e levada para o hospital, mas estava apenas com ferimentos leves, sinais de enforcamento. Só que aí não parou por aí, né? Houve essa confusão por volta das 11h30, 11h45 da manhã desta segunda-feira. O suspeito, que estava no carro ainda segundo a polícia, começou a perseguir o motociclista. E aí naquela descida, a gente pode ver nas imagens, né? Na descida da rua João Batista Bueno, ali na Vila Bueno, o carro teria se jogado para cima da moto. A moto teria ficado encurralada. E essa moradora que preferiu não gravar entrevista, a Rafa, ela ainda disse que o motorista começou a acelerar o veículo, mesmo ali, né? Com as rodas para cima, para tentar matar esse motociclista, que só fugiu depois que a mulher falou que ia pegar um pedaço de pau e dar nele. Só que as portas estavam travadas, ele desesperado, saiu ali pelo vidro, né? Porque o vidro ficou todo despedaçado, os restos ainda estavam ali na rua. E daí ele fugiu para os bairros mais para cima ali da Vila Bueno. E até o momento, segundo a polícia militar, não foi localizado. Mas é claro que a polícia está no rastreamento para identificar esse suspeito de 45 anos. Rafa? Obrigado, meu amigo Guto, que acordou cedo, acompanhou toda essa tragédia. É uma tragédia, realmente. Não tem outra explicação. Uma pessoa que tem a coragem, como eu disse agora há pouco, de tentar tirar a vida de outra. Isso é absurdo. Isso é inadmissível. Isso não existe. E olha só, o Guto trazendo a informação que tudo teria começado durante uma briga, durante a madrugada. Pelo amor de Deus, gente. Eu falo sempre aqui, vamos respirar mais. Vamos conversar.